Música Pessoal, então, agora a gente vai para as análises em larga escala. É muito importante entender o PCR, entender o real-time, entender o sequenciamento para chegar a entender uma análise de larga escala. Basicamente, essas análises de larga escala são alternativas para as técnicas moleculares, principalmente identificação e quantificação de ácido nucleico, que eu mostrei até agora. Então, relembrando um pouco a história, com a criação do projeto de genoma, vi que o negócio não acabava, tanto é que o anúncio do final foi em 2000, a última publicação foi em 2006. Durante esse período, além de desenvolver, além de gerar informação, gerou vários produtos tecnológicos associados à análise de DNA, para viabilizar, para agilizar o serviço. Eu gosto muito de brincar com essa técnica, que é o microarray, porque tem um programa famoso americano, do Larry King, que ele tem esses quadrinhos aqui, né? Ele tem um mundo desenhado aqui com esses bolotinhos aqui. E o engraçado é que essa aqui, foi eu que pus, dá para ver um defeitinho aqui na imagem, que é o resultado do PCR, do microarray, do CDNA-microarray. Então, qual que era a pergunta que vinha por trás do microarray? Para que serve o microarray? Olha, o RT-PCR é muito bacana, mas eu fazia um gene de cada vez. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, mil genes, 150 genes de uma vez, para saber qual estava mais expresso, qual estava menos expresso, na determinada condição, era um trabalho muito grande. Então, o que os pesquisadores fizeram? Desenvolveram um chip para gerar uma resposta, um screening, uma procura maior, um escaneamento, de qual gene poderia estar diferente em duas doenças, ou a doença de tecido normal, ou assim vai. Então, esse vídeo é bem interessante, ele é bem educativo. O que ele mostra? Aqui está o chip, né? Então, você pega, aqui a ideia seria comparar o melanoma com o carcinoma de mama. Você pega o RNA dele, transforma em CDNA. Esse CDNA é marcado, você joga ele no chip, ele vai hibridizar com o complementar. Lembra das letrinhas? Então, ele vai sempre hibridizar com o complementar. Oi, desculpa. Ele vai hibridizar com o complementar. Ele hibridizando com o complementar, você vai ver se ele vai hibridizar mais ou menos, de acordo com o sinal. No melanoma, no negócio. Então, aqui estão os genes que você vai procurar. Então, vem o chip com os genes já pré-prontos. Você joga o CDNA e após um leitor, né? Então, você tem a emissão de um sinal que pode ser fluorescência e várias outras técnicas. Você tem a leitura para saber se está mais expresso, menos expresso ou se está nos dois. Você comparar qual gene ele está mais expresso. É interessante que aqui você já está partindo um passo à frente do DNA. Por quê? Você está indo já no CDNA. Então, você está vendo qual está mais expresso, certo? Óbvio que essa técnica não representa a proteína, mas é um dos sugestivos. Bem, então, aqui está um exemplo, né? Onde os pesquisadores avaliaram em câncer bucal uma análise de Michael Ray. E agora a gente vai tentar entender o sequenciamento de nova geração. Olha, vamos pensar. Naquele sequenciamento convencional que dava muito trabalho, o que era o grande problema? Você fazer as leituras. Então, a grande diferença aqui está na forma de se fazer as leituras. Então, o que se faz? Você quebra o DNA em pequenos fragmentos. Isso é um passo comum das duas técnicas. Nós temos três plataformas. A plataforma, essa plataforma e a outra é bem parecida, tá? Depois, o segundo passo é bem semelhante. Você usa adaptadores. Por que adaptadores? Você lembra dos primers lá do PCR? Então, no sequenciamento, o primer é um negócio crítico. Por quê? Porque o início do sequenciamento é difícil de ler. Então, o que ele faz? Ele adapta terminações que ele sabe qual é aqui. Porque o resto, a enzima faz. Certo? A enzima faz o sequenciamento. E ele vai ler o sequenciamento. O problema está em identificar qual é o início da sequência que, teoricamente, fosse um DNA. Que você não conhecesse, ia ser difícil ter que fazer isso aleatório. Então, o que ele faz? Ele cria prime. Ele cria adaptadores que se ligam a vários tipos de extremidades. Uma vez ligados os adaptadores, começa a diferença das técnicas. Bem, qual que é essa técnica aqui? Eles ligam os adaptadores em beads. O que é beads? Beads nada mais é do que uma bolinha, que pode ser de gel, várias coisas, que é usada para aderir as coisas. Então, olha que interessante. A bead capta aqui, ó, os adaptadores e deixa as extremidades soltas. Com isso, o que acontece? Você tem a amplificação dessas seções. E essas beads são transferidas para placas, né? Que parece um copinho, é literalmente um copinho mesmo. E após isso, é enviado um sinal. E de acordo com a intensidade do sinal, você sabe quantas bandas tem na bead. Se, por exemplo, tem 3A, o sinal é 3 vezes maior do que uma banda só. Se tem 2G, é 2 vezes maior que uma banda só. 3C maior que uma banda só. E com isso, você vai alinhando estas sequências para gerar o seu sequenciamento. Por outro lado, a outra técnica, que no caso a gente está usando o Solexia, né? Então, o que acontece? Seria uma superfície, né? Um chip, uma superfície onde esses adaptadores iriam se ligar. E um adaptador iria se ligar a outras extremidades diferentes. Depois, você ia ter a amplificação desses fragmentos. Soltava-se, então, uma das extremidades. E aí, você ia começar a leitura pelo sequenciamento dessa parte aqui do adaptador que você já conhece. E a incorporação de cada letra tem uma cor específica que seria gerada. E você juntaria tudo e fazia uma leitura, certo? Então, essa foi a forma, em vez de fazer um por um, de criar. Qual que é a estratégia por trás disso? Está em criar adaptadores, fixar esse adaptador em algum lugar, amplificar esses adaptadores e, baseado na identificação do adaptador que você conhece, gerar os sinais de sequenciamento e jogar. Esse site aqui é bem interessante. Sugiro a vocês que derem uma leitura nil.com. Bem, isso eu falei de DNA, né? E se eu quiser saber quanto tem, qual é o RNA? Porque eu posso ter splices alternativos. Vocês lembram lá atrás? Splices alternativos. E aí, virava aquela confusão, que eu não sabia se era o RNA, qual o RNA que estava dando o quê, se tinha como o RNA não ser transcrito e diminuir a síntese. Então, com base nisso, eles desenvolveram uma técnica que se chama RNA-SEC, onde você tem, bem parecido com aqueles princípios, né? Você tem a amplificação do RNA total. Esse RNA total, ele é preso em bits, através da cauda poliar, e incorporado aqui alguns fragmentos de leitura. Com isso, você vai acabar sequenciando todo o RNA. Depois, você vai ter vários fragmentos de leitura, onde você vai juntar um com o outro e comparar isso com o genoma. E depois, você vai quantificar. Então, são duas coisas. É meia-noite, mas um dia se foi, mas foi ele que passou por donos. Estrada de chão, poeira no ar, pulseira de grão, cheirinho de mar. Tamar num colchão, alguém pra lembrar, sandália na mão, a paz pra levar, a paz pra levar. Não sou um dia. Tchau!